Selecção, leva a pegar o Iberbanega, quase 14, vem o centro, cerradito, golpe de punhos, diz que se volta a Mendy, lo deixa para o corner, o Icardi se vai, vem o centro, sai o arquero, cuidado, final, o centro, passadito, sai o arquero, firme, se queda com a pelota. Trouxe para o pé esquerdo, fez o cruzamento, subiu de novo. A bola levantada na área já não valia mais nada. O gol, o gol, não acredito que foi o gol, não dá, não dá, não dá. O que foi o partido, o que foi o partido? Frioton, o jogador do Malmolda, Suécia, e agora o capcemento para o 2-2. Marca. Di Maria, mete o centro, vai o Icardi. Não chega de bala, Lautaro Costa. Já Fabián Acuna, busca o penal, Acuna mete o centro. Boa bola, boa ajeitada, David Neres no segundo poste, subiu, Richarlison viseu, para parar o jogo. Frioton. Fui. La tocaba Jardol Herrera, abriu para Fajardo, vai meter o centro, la colgou Fajardo, arriba buscando a Romo, primeiro com os puños, Fariñez. La sacaba Yendiz, atenção, salió Fariñez, la dejou picando Fariñez, Está Garcetá Garcetá.